Música Ei mulherada, sexta-feira de a gente ficar bonita, olha aqui, gostou da minha make de hoje? Você tá elegante, é uma Mariana Tavares? Ah, eu já vou dar os créditos da roupa, mas eu já vou falar da make e do cabelo, hoje foi tudo Bianca Costa. Verdade, agora é o seguinte, quem tá chegando aí? Ela, Bianca Costa, com o quadro mais bonita só pra vocês, hein? Vamos lá? Esfumado ou esgateado? Pretinho básico ou colorido, talvez com glitter? Bom, o fato é que a maioria das pessoas acha que ele é o truque de maquiagem mais difícil de reproduzir. Já sabe o que eu tô falando, né? Claro, do delineador. Vem comigo no Mais Bonita dessa semana, que eu vou te mostrar como é fácil e também como pode ser divertido usar o delineado. Gostou do meu colorido? Então vem! Bom, o que a gente já sabe que é muito legal é que a maquiagem pode sim nos representar num dia em que a gente esteja bem humorada ou como a gente estiver precisando daquele ano. Eu mesma gosto muito de usar a maquiagem pra me divertir. Hoje, por exemplo, eu fiz aqui um monocromático usando o mesmo batom dos lábios nos olhos no lugar do delineador. No passo a passo, você vai ver que o mais importante na hora do delineador é saber se a sua pálpebra tem espaço. O delineado, lógico, por ter várias formas de ser usado, também serve pra vários tipos de pálpebras. Então, claro que vai ter um efeito que seja bom e que te valorize. No caso, eu escolhi o delineado gatinho, que é o que todo mundo mais gosta. Aí você vai me perguntar, ele é obrigatório na maquiagem? Não, eu vejo mais como um acessório. Então aqui, eu quis fazer essa brincadeira no lugar do delineado, que pode ser em gel, em caneta, pode ser líquido. O que você achar melhor? Eu usei um batom líquido mate pra fazer esse delineado nessa cor inusitada que muito dificilmente a gente vai encontrar no mercado. Então, vamos lá, passo a passo. A gente vai pegar aqui o espelho e vai se olhar de frente, porque uma pálpebra não é igual a outra. Um olho não é igual ao outro. E aí, primeiro, eu faço o risquinho de baixo, partindo do meio do olho, do cantinho externo. Eu faço o primeiro risquinho e depois é que eu venho de fora pra dentro, então, fazendo o delineador. Depois eu faço o contrário. Eu uno o traço que eu já fiz do lado de fora, eu vou unir com o cantinho interno, então, certo? Não se preocupa se a princípio você achar que errou, porque tem conserto. Vou te ensinar esse truque hoje, você não vai esquecer mais também. A hora de eu amar o meu delineador, eu vou pegar, então, um cotonete, uma haste flexível, né? Vou pegar uma haste flexível e vou umedecer num creme hidratante pro rosto, que você usa normalmente um pra região dos olhos. E aí eu vou, então, modelando esse delineado conforme o meu gosto. Esse truque é muito legal e a gente usa muito, então nem tudo está perdido. Bom, e aí você fica à vontade. Independente do efeito que você escolher, o interessante é que você se sinta à vontade. Tenha muita paciência, muita calma, porque não é tão difícil assim. Experimente e me conta. Bom, gente, como sempre, eu espero de coração que você tenha gostado. Eu espero que você teste e mande pra gente. Manda lá no Instagram, no Geração Gazeta, que está aparecendo aqui embaixo. Marca a gente, mostra sugestões de pauta também. O que você quer ver aqui no Mais Bonita? Participa comigo. Não esquece de seguir TV Gazeta, Geração Gazeta, Bianca Costa. Um beijo pra você e até a semana que vem com mais dicas de maquiagem. Bem, está chegando a hora do meu amigo Ramayán entregar a faixa do Mr. Acre, Mariana Tavares. A gente foi bater um papo com ele e com o Luiz. Que é o agente bom no último. Maravilhoso. Você é fera, o Rei Momo. É, e ele é preparador de todas as missas e os misters. É verdade. A gente bateu um papo muito legal com eles. A gente confere agora, hein? E a gente vai bater um papo descontraído e bonito, um papo bonito, com o meu amigo querido Luiz. Gente, ele é missólogo e diretor de passarela, o único credenciado por nada mais, nada menos que... Boa tarde. Boa tarde, Mari. Nossa, com a introdução dessa gente, o papo flui que é uma maravilha. O único credenciado pela Naime Weeb School, que é o nosso mestre maravilhoso de passarela, que é o Naime Weeb, que é o atual diretor de passarela do Miss Brasil Be Emotion e do Mr. Brasil Universo. Naime Weeb School. E fala um pouquinho do passado dele, maravilhoso. O Naime, ele fez a produção da Top Moda, no caso da Ana Hickman, ele é diretor de passarela da Gisele, da Isabeli Fontana, de grandes nomes que estão no Victoria's Secret Fashion Show. E nada mais, nada menos do que meu professor. Segurou aí a marimba, né? Agora vamos falar com o Ramayã, que é o atual Mr. A de 2017 e vai passar a faixa. Está preparado para passar a faixa? Estou sim. Nossa equipe está realmente preparada, né? E estamos esperando o concurso para que possamos, né? Perdão, eleger aí mais um representante do nosso estado para representar muito bem no Mr. Brasil Universo. Mas vamos falar agora então da preparação que você também está preparando, os próximos, todos eles? Exatamente. Nós abrimos as inscrições que vão até o dia 30, então está encerrando. Dá tempo? Dá tempo de correr. As inscrições acontecem na ótica moderna ou no telefone 999-01-3535. Nós enviamos o regulamento, caso o candidato de 18 a 30 anos esteja dentro do regulamento, ele pode fazer a sua inscrição, participar de uma seletiva para a escolha dos 15 finalistas no dia 8 de agosto e a apresentação oficial será no dia 11 no Via Verde Shopping. A gente vem cobrir. Meninos, muito obrigada. Ramayano, parabéns. Você nos representou lindissimamente. Oh, meu Deus. Já está dando saudade. Gente, ele está com carinha de saudade já. Mas manda um beijo para todo mundo que te acompanha e que está te conhecendo agora também, para te seguir lá no teu Instagram. E parabéns. Muito obrigada por representar o Acre tão lindo assim. Eu que agradeço todo o carinho que o Acre me deu, nos deu realmente na nossa equipe. ganhamos o Mister Popularidade pelo voto de vocês, todos aqueles que seguiram realmente ali o Instagram do concurso e votaram não só no Instagram, como também no Facebook. E eu quero mandar um beijo para todo mundo que me acompanha, que me acompanhou, que torceu. E acompanhe a seletiva, acompanhe também a preparação dos candidatos. E para você que tem ali o perfil de um possível Miss, se inscreva até dia 30 e nos vemos lá no concurso. Azul, obrigada. Luiz, dá mais um recadinho também. Beijo para a Meire. Exatamente, quero mandar um super beijo para a nossa mamãe Meire Manaus, que está correndo com as crianças. Já encerra, a gente dá a primeira marcha no Mister Acre. Encerrando o Mister Acre, já no sufoco, já começa o Miss Brasil Be Emotion, então não dá tempo de descansar. Mamães, um beijo e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sim que é bom essa correria, né? Meninos, obrigado e arrasem como sempre. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado ao Geração Gazeta, que é sempre um encanto conosco. Chegou a hora que eu dou um tempo para você ir na cozinha tomar aquele chá verde, combinado? Rapidinho e a gente está aqui te esperando. É isso aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto